Olá queridos irmãos, e irmãs. Que, a paz, esteja com todos vocês, amém. Pessoal. A narração do vídeo de hoje, será em pró de todas as pessoas do Rio Grande do Sul, vítimas dos alagamentos, em todas as partes da cidade gaúcha. Vejam estas imagens, se coloquem no lugar de cada uma dessas pessoas agora, e tenta traduzir em palavras, o que elas estão sentindo neste momento. E, como diz o tema de entrada narrados em nossos vídeos. Vejam. Bem-vindo ao nosso canal. Grupo Orações dos Salmos. Num mundo cada vez mais caótico, onde a angústia, o estresse, aflições, e a ansiedade parecem dominar, e até deixarmos-nos desconfortavelmente. Viram? Estamos falando de tudo isso. Estresse, aflições, angústia, e ansiedades, desespero. Por que perderam suas casas, suas liberdades, seus direitos de ir e vir? Pois os arredores, os campos estão inundados com água, muitas águas profundas. É aflições em massa. E sendo assim, esperam por um milagre e ajudas. E sabe o que é pior? Tem pessoas espalhando fake news. Dizendo que o povo gaúcho são todos ateus. E por causa disso estão sofrendo. E vocês? Acreditam nisso? É muito chocante. E pra quem não sabe, vejam o que diz, em ser ateu. O que é ser uma pessoa ateu? Vejam. O termo ateísmo diz respeito a correntes de pensamento que negam ou desconsideram a existência de divindades. Esse termo deriva do substantivo ateu que, etimologicamente, significa sem Deus, já que sua composição integra a palavra grega ateus, que significa Deus e o prefixo a, que indica uma negação. E vejam, e vejam, qual é o significado da palavra ateus? Vejam. A palavra tem origem no grego ateus, que significa sem Deus, que nega e abandona os deuses. É formado pela partícula de negação a juntamente com o radical teus, Deus. O termo nasceu na Grécia Antiga para descrever aquelas pessoas que rejeitavam as divindades adoradas por grande parte da sociedade. E levando em contas a todos os boatos e fake news que falam sobre os gaúchos ser ateu ou não, e por isso estão sendo castigados, fizemos uma pesquisa rápidas. E vejam o que nós descobrimos. No mês de junho de 2022 a equipe do IPO, Instituto Pesquisas de Opinião ouviu uma amostra de mil gaúchos, distribuídos em 37 cidades, seguindo a representação das regiões intermediárias do IBGE. A pesquisa investigou se o entrevistado era adepto de alguma religião, mesmo que não frequentasse uma igreja ou templo. O estudo verificou que 84,6% dos gaúchos têm uma religião de referência, estão alinhados a alguma premissa espiritual. A maior incidência de gaúchos ligados a uma religião está na serra, na região da produção e na fronteira. A pesquisa identificou que 46,5% dos gaúchos se declaram católicos, entre praticantes e não praticantes. Foi recorrente entre os entrevistados a autodeclaração pelo catolicismo, mas com a ressalva de que a maioria não costuma ir à igreja. Os evangélicos pentecostais representam 16,7% da população gaúcha, e são um movimento do cristianismo evangélico que dá ênfase no batismo do Espírito Santo, aceitando que os dons mais sobrenaturais possam se manifestar. Estão distribuídos em diferentes tipos de templos e ou igrejas, a Assembleia de Deus, Cruzada Evangelica, Congregação Cristã no Brasil, Evangelho Quadragular, o Brasil para Cristo, Casa da Benção, Deus é Amor, Igreja Universal do Reino de Deus, Renascer em Cristo, Internacional da Graça Divina, Crente, Graça de Deus, Mundial, Braza Vida. Os evangélicos tradicionais estão associados ao protestantismo histórico e equivalem a 8,3% dos gaúchos, sendo um movimento cristão que baseia-se na autoridade religiosa da Bíblia. Esse grupo é formado pelas pessoas que se autodenominam como protestantes, pelos que seguem as igrejas batista, presbiteriana, metodista, adventista, luterana, episcopal, anglicana e congregacional. Os espiritualistas que se declaram como kardecistas somam 5,3%. Os umbandistas representam 4,0% da população. E o candomblé, juntamente com outras religiões afro-brasileiras, nação, batuque, jeje, xangô, cabinda, batuque de mina, homoloco, catimbó, pontua com 1,5%. A pluralidade de religiões existentes aparece nas entrevistas, sendo que 2,3% dos entrevistados se autoclassificaram em outras religiões, judaica, mórmon, testemunha de Jeová, seixo nuíe, messiânica, perfeita liberdade, budista, santo daime, esotérica. Os que não creem em Deus e se denominam ateus, estão presentes em 1,6% dos entrevistados. E 13,8% dos gaúchos apenas acreditam em Deus, mas não possuem nenhuma religião de referência. A pesquisa confirma que quanto menor a idade, menor é a relação com a religião e quanto maior é a idade, maior a adesão a uma religião. Conforme vamos ficando mais velhos, maior a necessidade de se ter um conforto para a alma. E depois de tudo isso, a narração do Salmo de hoje, será o Salmo 102. Os Salmos para quem está passando por momentos de aflições. Fechem seus olhos, e seguimos para leituras do Salmo 102. Senhor, ouve a minha oração, e chega-te o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia, inclina para mim os teus ouvidos. No dia em que eu clamar, ouve-me depressa. Porque os meus dias se consomem como a fumaça, e os meus ossos ardem como lenha. O meu coração está ferido e seco como a erva, por isso me esqueço de comer o meu pão. Por causa da voz do meu gemido os meus ossos se apegam à minha pele. Sou semelhante ao pelicano no deserto, sou como um mocho nas solidões. Vigio, sou como o bardal solitário no telhado. Os meus inimigos me afrontam todo dia, os que se enfurecem contra mim têm jurado contra mim. Pois tenho comido cinza como pão, e misturado com lágrimas a minha bebida. Por causa da tua ira e da tua indignação, pois tu me levantaste e me arremessaste. Os meus dias são como a sombra que declina, e como a erva me vou secando. Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, a tua memória de geração em geração. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado, já chegou. Porque os teus servos têm prazer nas suas pedras, e se compadecem do seu pó. Então os gentios temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra tua glória. Quando o Senhor edificar a Sião, aparecerá na sua glória. Ele atenderá a oração do desamparado, e não desprezará a sua oração. Isto se escreverá para a geração futura, e o povo que se criar louvará ao Senhor. Pois olhou desde o alto do seu santuário, desde os céus o Senhor contemplou a terra. Para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte. Para anunciarem o nome do Senhor em Sião, e o seu louvor em Jerusalém. Quando os povos se ajuntarem, e os reinos, para servirem ao Senhor. Abateu a minha força no caminho, abreviou os meus dias. Dizia eu, e meu Deus, não me leves no meio dos meus dias, os teus anos são por todas as gerações. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles se envelhecerão com um vestido, como roupos mudarás, e ficarão mudados. Porém tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Os filhos dos teus servos continuarão, e a sua semente ficará firmada perante ti. E assim, fechamos as narrações em vídeos, das orações do Isto Salmo 102, estudos e comentários bíblicos. Pessoal, peço a todos vocês, que se inscrevam no canal no Youtube, e ativem o sininho das notificações, assim, vocês serão avisados, todas as vezes que fizermos uma postagens, amém. Contamos com suas inscrições, em pró desse trabalho maravilhoso. Deixem seus comentários. E se possível for, compartilhem esse vídeo nas redes sociais. Ficamos por aqui, fiquem com Deus, e até os próximos vídeos.